Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Olho de Teus Celebridades, por aqui mais uma vez, trazendo as últimas bombas, tretas aí da Fazenda 15. É, meus amores, Raquel revela ali que vai acabar com a raça da Cariúcha e o bicho tá pegando, a Cariúcha tá lascada, meus amores. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, Raquel revela que é o fim da Cariúcha pra ela. Ela vai ser processada, ela vai acabar com a raça dela e vamos te contar. Mas antes de prosseguir aqui com a matéria, meus amores, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal pra você que não é inscrito, pra dar aquela velha força pro canal diário. Se embora então com a notícia que não para, a vida da Fazenda 15, direto de Tapa Serica. Meus amores, é o seguinte, a gente sabe que a Cariúcha não tem feito um bom jogo desde que entrou no confinamento. A princípio ela pegou ali um pau de briga com o Lucas, muitas ameaças, muitos bate-boca e houve aquele acontecimento onde ela acabou sendo, segundo a própria Galisteu, né, ela e sua equipe tendo algumas atitudes homofóbicas ali com o Lucas, né. E a gente entendeu que seria provavelmente relativa à sexualidade do Lucas. Ela que tem falado bastante que o Lucas, que ela tem segredos obscuros dele, já falou que ficou com ele, que se falar no programa vai acabar com a raça dele. E a gente sabe muito bem que a equipe de Lucas processou ela, o valor é alto, assim, quase 59 mil reais, meus amores, isso mesmo. Ainda tem um boletim de ocorrência aí esperando por ela, tá bom, que tá sendo analisado aí pela polícia. E agora há pouco, após, né, uma conversa revelada ontem de Xerezade e suas amigas, suas aliadas, ela revelou que não vai deixar barato, vai acabar sim com a raça da Cariúcha, porque ela não engoliu, ela ter sido cuspida na cara, ela foi tocada, ela agrediu ela, precisou de duas pessoas retirarem a Cariúcha de perto dela e ainda queimou a imagem dela, né, quando ela se pronunciou, ela lhe divadiu. Então, a Raquel Xerezade perdoou, disse a ela que perdoou, que tá botando o jogo pra seguir, mas não porcia nela de forma alguma, fala com ela se precisar, mas que o processo vai rolar, ela não vai deixar barato, não vai deixar em pleno e ela disse sim que vai acabar com a raça da Cariúcha pra ela aprender a ser mulher, aprender a viver, aprender a jogar, porque ela disse que todo momento eu fui educada com ela, não diminui ela, não chamei palavrões com ela, mandei aquela boca aqui, porque ela já estava me ofendendo, não deixando eu falar, me ofendendo de todas as maneiras, né, cravou ainda ali me chamando de vadia, eu não sou vadia, eu sou uma mulher que procuro respeitar o próximo, então, mesmo que seja diante de uma briga, eu espero que eu seja respeitada. Não foi certo o que ela fez, não tô aqui pra ser chamada de vadia, não tô aqui de brincadeira, não tô aqui também pra me relacionar, eu vim aqui pelo prêmio de um milhão e meio e não vou sair daqui com a minha imagem queimada de vadia, de disse daquilo ou outro, como ela me chamou num ao vivo, gente, ainda me cuspiu. E outra coisa, alegando que eu, falando de falso testemunho, que eu falei que ela, que eu tava sendo racista com ela, né, que ela ia pegar doença, eu tava com medo de pegar doença dela, ela, imagina, imagina, isso não é da minha índole, jamais eu iria falar isso pra ela dessa maneira, então, assim, por essas e outras, eu não vou deixar barato, não vou, e eu vou tomar as medidas cabíveis, vai ser processada, vai ser, eu vou ser indenizada, porque me machucou em rede nacional, tá, eu não esperava e não merecia esse tipo de tratamento, então, assim, ela me aguarde, porque assim que eu sair daqui, eu vou tomar as medidas cabíveis, acredito que a minha equipe já está de plantão pra fazer o que tem de ser feito, ela vai me pagar tintim por tintim o que ela fez aqui dentro pra mim, porque eu não mereço, aquela mulher, ela é muito baixa e ela vem dizer que é por conta que ela é de comunidade, não tem nada a ver, minha mãe veio de comunidade, minha mãe foi adotada e a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, jamais vai chamar o ser humano da forma como ela me chamou, então, assim, eu não vou deixar barato, vou até a última instância e ela vai ser processada sim, porque eu não aceito ser tratada daquela maneira por alguém que eu nunca fiz absolutamente nada, a gente tem nossas treta aqui dentro, mas o jogo tem que seguir de uma forma respeitosa, não é porque estamos no reality que tem que acabar com a imagem, denigrir a imagem, dar-lhe porrada no outro só porque está aqui dentro, não, que isso? não, comigo não, comigo não vai rolar, eu vou tomar as meditas cabíveis o mais rápido possível quando eu sair daqui, ela vai me pagar tintim, porque eu não engoli, perdoei, mas não engoli e não confio nela de jeito nenhum.